Fala aí, rapaziada que me segue, beleza? É o seguinte, eu tô aqui invadindo meu próprio vídeo de stand-up que vai começar daqui a pouco pra dar um recado muito importante pra vocês. Se liga, especialmente pra quem é de São Paulo ou pra quem vem visitar aqui no mês de setembro, no dia 2 de setembro eu vou gravar o meu especial de comédia stand-up desse show, Muita Treta, lá no Teatro Bradesco. Pra quem não sabe, o Teatro Bradesco é um dos maiores teatros de São Paulo, cabe 1.400 pessoas e ele fica do lado do estádio do Palmeiras. Então, mano, quero muito que vocês colem lá no Shopping Bourbon, dia 2 de setembro, pra assistir essa gravação do especial. Vai ser muita treta, ingressos aqui embaixo, mano, tamo junto. E agora aproveita o vídeo, espero que vocês deem umas boas risadas aí com esses improvisos de comédia stand-up, é nóis, tamo junto. Ah, aproveita, se inscreve no canal aí, chama os amigos também, tamo quase batendo um milhão, é nóis. Alguém de vocês tem uma profissão diferente? Diferente de professor, diferente de engenheiro, diferente de médico, diferente de administrador, que você fala na rua pras pessoas e as pessoas ficam perguntando como é que é e tal, não sei o quê. Você tem que ficar explicando a sua profissão, o que você faz, porque é uma profissão diferente, professores diferentes, me ajudem. Vamos ver, vamos lá. Você faz o quê, amigo? Sou pintor aeroespacial. Pintor aeroespacial? Sanatório tá aberto aqui. Como, me explica. Você pintor aeroespacial? Você pinta o quê? A NASA? Também. Os aviões, é isso? Cara, você pintou satélite pra NASA? Que animal, mano. Olha, o destino da humanidade depende dele. Imagina, se ele desenha uma rola no satélite. Os marcianos ficam putos, mano. Invade nós. Já mandaram até a Marina Silva no... Sempre tem que dar uma zoada, não tem coisa. Queria dizer que eu gosto muito da Marina, mano. Mas isso não impede que eu ache ela parecida com o Ali. Olha, que legal, cara. Você que pintou aqueles aviões da Azul, que tem da Disney, não sei o quê. Não. Então você não é bom. Não, tô brincando. Que legal. Qual avião você pintou? Da Havan? Putz! Tem um avião da Havan? Ah, é o avião do... Do careca do Havan? Do Luciano, é isso? Luciano Hang. É isso, eu esqueci o nome do maluco. O trauma do maluco. Você pintou o avião dele? É mesmo? Que da hora. E como é que foi? Verde e amarelo, claro. Também. Também? Branco e azul. Branco e azul. Tem um compartimento pra lançar cloroquina, né? No avião da Havan. Que da hora, mano. Mas qual mais? Qual mais? Luciano Huck. Luciano Huck também. Olha, lucura, lucura. Que da hora, mano. Mas você tá decaindo, né? Tá decaindo. Você começou falando da NASA e foi pro velho da Havan, pô. Luciano Huck. Que você volte a pintar os aviões da NASA, meu amigo. Não, mas legal pra caralho. É curioso, hein, mano? É uma tinta diferente pra pintar um avião? Lógico, né? Sim. Uma tinta aérea espacial. Tinta, caralho, chama-se tinta aérea espacial. É que resiste, né? A chuva. Raios. E ETs que arranham, né? Cara, que da hora. Muito bom. Profissão diferente. Pintora aérea espacial. Quem mais? Quem mais? Rola. Desculpa, não ouvi, mas o que você falou? Doula. O que é doula? Assistência ao parto. Chama doula. Caramba, é tipo quase um médico, mas não é. Quase uma enfermeira, mas não é. Você é aquela que fala, respira, respira. E a grávida, já tô respirando, filha da puta. Você é essa que a grávida xinga, é isso? Que legal, chama doula. Eu não sabia, mano. Qual hospital você trabalha? Todos? Caralho, então você... Não é uma doula, é uma libra. Que legal, moça. Parabéns, a profissão é da hora, né? Ver bebê toda hora. Melhor que esse cara ver a cara quebrada das pessoas. Não, mas é da hora. Muito bem. Doula. Mas não é um trabalho real. Tipo, não é. Não adianta falar. É tipo uma conselheira. Você vai lá e dá uma força. Você não é enfermeira. Se der uma merda, você não faz nada. Você fala, mano, vai lá, coragem. Tá doendo, eu vou morrer. Não vai, não vai, não. Não vai mesmo, né, doutor? Não vai? Posso continuar mentindo? Não, da hora. Doula. Mas legal. Você tem uma faculdade que você... Oi? Não fica brava, tá? Não é a faculdade, é só... Eu vou zoar você de novo, viu? Mais pra frente. Fala. Você tem várias profissões, tem outras. Ela querendo se ajudar. Não. Além disso, eu também sou doula espacial. Eu ajudo o véio da van a dar luz no espaço. O véio da van bota ovo, né? Igual ele. Da hora, ô doula. Como você chama, moça? Tatiana. Desculpa a zoeira, viu? Mas eu vou zoar novamente. Quem mais? Quem mais? Outras profissões diferentes. Você faz o quê, mano? Empresário. Empresário? Qual empresa? Eu vou fazer. Eu vou ficar na rua com o que é, com o empresário, com o loja. Da hora, mano. Caralho. Que legal isso, mano. E você veio aqui na igreja passar essa informação? Irmãos! Se eu soubesse que você vinha antes, eu ia sacanear o show inteiro. Ia fazer uma pregação. Só para te zoar. Que legal, cara. Pô, parabéns. Mas, e como é que foi esse lance aí? Puta que pariu, brother. Porra, ficou engraçado pra caralho, galera. Nunca vi que sofreu um acidente e perdeu os olhos, mano. Caralho, mas como que... O cara é bom da hora, mano. O cara é bom da hora, mano. Da hora, mano. Seus olhos explodiram. Puta aqui, pô. O maluco é o ciclope. Mas aí você já tinha a empresa, é isso? Caralho, que da hora, mano. Ô, parabéns pra você aí, pela determinação aí. Uma salva de palmas pro cara, mano. É isso aí. Parabéns pela volta por cima. Com certeza o cara se dedicou, leu vários lip notes. Tinha que te zoar, cê tá ligado. E braile, é isso aí, mano. E chegou lá, do caralho, mano. Puta exemplo de superação. Eu, às vezes, porra, eu tô com uma herpes e eu não quero fazer nada. Do caralho, mano. Acidente de carro, mas nada a ver do mundo. É isso aí, mano. Parabéns pra caralho. Eu vou parar de falar antes que eu fale uma bosta. Da hora, mano. Porra, puta empresa. Qual o nome da tua empresa? De água? Tá bom. Entrega de galão, é isso aí. Mas não é você que dirige, né? Pelo amor de Deus. Da hora, mano. É isso aí. Qualquer um quer água. Muito bem. Outras profissões diferentes. Esse cara é demais. Como é que cê chama, mano? Felipe. Felipe, prazerzão. Eu sou o Fábio. Quem mais? Outras profissões. Ai, caralho. Cê tá vendo que cê não tá perdendo nada, né? Eu tô mais magro. Eu tô sarado pra caralho hoje em dia. Tô cheio dos gominhos na barriga que cê não tá vendo. Eu tô muito sarado, cara. Tô com os oito quadrados aqui na barriga. A galera tá... Porra, eu tô um animal. Acabei de levantar um puto halteres aqui no show. Só pra você saber. Da hora. E vou entrar em conflito. Não, só por você, Felipe. Calma aí que eu vou mostrar uma coisa de qualidade. Só pra você saber como eu me transformei. Pera aí, rapidão. Eu vou entrar em confronto aqui. Ó, seguinte, Felipe. Por você, depois sua namorada vai te descrever a cena. Eu vou falar uma coisa. Depois do bagulho do Catar, que graças a Deus você não viu, eu me tornei um cara mais corajoso. Entendeu, mano? E aí é o seguinte. Eu vou, nesse momento, tava tendo um espetáculo aqui, antes do nosso aqui, do meu, e os caras estavam mexendo com animais selvagens. E, nesse momento, eu vou me confrontar com um leão. Ai, caralho! Felipe, você não tá vendo a minha coragem. Mas, olha... Você não tá vendo o que tá acontecendo, Felipe, mas eu vou matar esse leão agora. Sai daqui. Tinha ideia de bosta. Achei que ia ficar mais legal. Nada a ver. Tinha ideia. Tinha ideia. Tinha ideia. Legenda por Sônia Ruberti